Estamos aqui mais uma vez juntos para continuar o nosso estudo dela, a maravilhosa, a fantástica, aquela que organiza toda a educação nacional. Quem é? Isso aí, a nossa querida LDB, que é enorme. Então, lembra, a gente está fazendo esse estudo passo a passo, parte a parte, que é para ter certeza do que a gente está aprendendo, para, de fato, a gente conseguir discutir e estar completamente preparado para a hora que a gente for fazer lá a nossa prova, o nosso concurso e para alimentar nossas discussões também, nosso conhecimento sobre a lei que organiza aquilo que é a nossa tarefa principal, que é o ensino, ok? Hoje, o que nós vamos ver é o título quinto. A gente viu na aula passada até o título quarto, então hoje a gente está no título quinto. Níveis e modalidades de educação e do ensino. Nós vamos olhar especificamente hoje o capítulo um, da composição dos níveis escolares, a sessão um e dois. Isso é o que nos cabe para a nossa aula de hoje. Então, preste atenção aí, vai anotando suas questões, a gente vai discutir a lei, vou tentar trazer para vocês alguns exemplos para deixar a lei mais clara, mas lembra, os detalhes são muito importantes. Eu vou sempre procurar mostrar esses detalhes para vocês, ok? Então, vamos lá. Começando, título quinto, dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Então, a gente tem que saber e conhecer bastante o vocabulário da lei, porque uma coisa é a gente falar de níveis e outra coisa é a gente falar de modalidades, tá? Então, a gente tem que ter muito claro o que é uma coisa e o que é outra. A própria lei vai dizendo, a composição dos níveis escolares. Artigo 21, a educação escolar compõe-se de, primeiro, educação básica formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. E segundo, educação superior. Então, quando a gente fala que a educação compõe-se de um e dois, estamos dizendo que existem dois níveis na educação nacional. E isso você precisa saber. Essa é, talvez, a pergunta que mais está presente nos concursos. Você precisa conhecer quais são os níveis que compõem a educação nacional. Então, o primeiro nível é o nível da educação básica. E aí vamos prestar atenção naquilo que compõe a educação básica. A educação básica, ela é composta por três etapas. As etapas são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, lembra que quando a gente está falando de educação básica, aquilo que é básico, abarca desde a criança bem pequena, acessando a creche, até essa criança se tornar um adolescente, né? E terminar o ensino médio, ou estar próximo da idade de terminar o ensino médio. Então, isso envolve pensar em três etapas distintas. Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, grava a educação básica. As pessoas, às vezes, confundem um pouquinho o que compõe, o que não compõe a educação básica. Essa é uma pergunta que pega muita gente pelo pé. E lembra, você tem que pegar desde o início até aquilo que, pelo menos, a lei assegura como obrigatório, como a gente viu na aula passada. E o segundo nível é a educação superior. Aí você pode perguntar assim, mas peraí, você disse que ia falar para mim de níveis e modalidades. Você não falou nada de modalidade? Então, vamos entender logo o que é modalidade. A lei vai falar de várias modalidades e a gente vai estudá-las aqui. Mas para você entender logo a diferença entre os níveis e as modalidades, o nível é aquilo que é oferecido via educação nacional. Então, você tem uma educação oferecida no primeiro nível da educação básica e no segundo da educação superior. Modalidade é o modo de oferecer esses níveis. Porque a gente não pode entender que, por exemplo, todas as etapas da educação básica sejam oferecidas no mesmo formato, que seria o formato presencial. A gente pode pensar, por exemplo, que se eu pensar no ensino médio, eu posso ter outras modalidades envolvidas para além daquela modalidade regular. Eu posso pensar em oferecimentos de educação à distância, eu posso pensar em EJA. E existe uma modalidade, e anote isso, porque a lei vai falar mais para frente, mas é sempre bom que você já tenha essa informação, que a única modalidade que é comum a todos os níveis e a todas as etapas da educação nacional é a modalidade de educação especial. Então, lembra sempre isso, nível, eu estou falando de uma questão organizacional e estrutural. As etapas compõem os níveis e as modalidades são os modos de se oferecer aquilo que está previsto em lei. Ok? Gravou isso? Então tá. Beleza? Vamos continuar. A lei continua assim. Capítulo 2, da educação básica, sessão 1, das disposições gerais. Então, o que a gente vai ver aqui é algumas informações muito importantes para a educação básica. Então, se eu estou falando de educação básica, nós vamos poder ver aqui informações que dizem respeito a quem mesmo? A educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Posteriormente, a lei vai focar em cada uma dessas etapas. A educação infantil vai ampliar, o ensino fundamental vai ampliar, o ensino médio vai ampliar e depois a educação especial e assim por diante. Educação superior também e assim por diante. Mas agora a gente vai começar a ver isso que são disposições gerais. Então, nas disposições gerais, nós vamos encontrar informações, lembra, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, uma vez que a gente está falando da educação básica. O artigo 22 traz para a gente a finalidade da educação básica. Podem marcar isso aí na casa de vocês, anotem essas informações, porque isso também é bem importante. Então, a lei diz assim, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, olha só o que a lei está dizendo. Se ela tem que falar desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, indo até o ensino médio, a finalidade dela tem que abarcar os próprios objetivos e finalidades principais de cada uma dessas etapas. Então, a finalidade da educação básica começa sempre com a ideia do desenvolver o educando. E quando a gente pensa em desenvolver o educando, sempre que a gente usa a palavra desenvolvimento, a gente pensa que ela é bem apropriada para se referir às questões da educação infantil. Ok? Asegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania. Cidadania é uma palavra que nos remete sempre às questões do ensino fundamental. Tu está anotando? Isso aí, anota, não perde não, tá? Então, pensa, a cidadania tem sempre uma ideia de ensino fundamental. Fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A gente só tem no nosso país uma organização de educação regular pensando em formação para o trabalho a partir do... Isso aí, a partir do ensino médio, né? Então, a gente tem que falar em ensino médio tanto na perspectiva do trabalho quanto na perspectiva de continuidade de estudos, de estudos posteriores. Então, o que compõe a finalidade da educação básica abarca as três etapas da educação básica. Ok? Vamos continuar. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Então, olha só, chocado? Não fica, não. Eu vou explicar para vocês as principais questões aqui, tá bom? Olha só, a gente tem uma tradição...